Eu vejo a nuvem Dentro nela Eu quero ver Tua glória Como viu Moisés Em lances de luz Sons de trovão Mas não tenho medo Não tenho medo Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Tua beleza me encanta Me perco em Teus olhos Eu quero andar na presença Comandou Jesus Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Eu quero olhar na face daquele Que o homem fica na presença Eu quero olhar na presença Eu quero olhar na face daquele Que o homem fica na presença Eu quero olhar na face daquele Que o homem fica na presença Eu quero olhar na face daquele Eu quero olhar na face daquele E esse é o meu lugar E esse é o meu lugar Eu vejo a nuvem E entro nela Eu vejo a nuvem E entro nela E eu vejo a nuvem E corro pra ela Não tenho medo Não tenho medo Não tenho nem errado Mostra-me Tua glória 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 Senhor Eu quero ver A Tua glória Senhor Senhor